Estamos aqui na área central de Matão para poder falar sobre a interdição da agência do Banco Bradesco aqui na cidade. O que aconteceu? Uma funcionária aqui do Banco Bradesco testou positivo para a Covid-19. A Secretaria de Saúde foi acionada por meio da vigilância sanitária, fez as orientações necessárias e houve aí a necessidade de lacração aqui do banco. As medidas que o banco irá tomar a partir de agora é contratar uma empresa especializada para poder fazer a desinfecção do local. No momento a agência está interditada, o atendimento está suspenso em sua totalidade. Então você que precisa utilizar os serviços do Banco Bradesco aqui de Matão nem precisa se deslocar para a agência porque nem mesmo os caixas eletrônicos estão funcionando. A orientação aqui do Banco Bradesco é para que os seus clientes que necessitarem utilizar os caixas eletrônicos, utilizem os caixas 24 horas. Aqui na cidade de Matão nós temos dois, um localizado na lotérica ao lado do posto Peixoto na Avenida São Paulo e o outro localizado no supermercado Palomax do Jardim Aeroporto. Aqui tem um comunicado inclusive aqui do banco alertando sobre a agência estar temporariamente fechada para a higienização e cumprimento de medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus. A agência inclusive indica para você que necessita realmente utilizar os serviços de forma presencial para poder procurar a agência da cidade de Rincão na Avenida Prudente de Moraes e a agência de Guariba na rua 9 de julho. Portanto essa é a atual situação aqui da agência Bradesco. No momento o banco está interditado. A previsão é que para que seja feita essa desinfecção na próxima sexta-feira, ou seja, somente a partir de segunda-feira teremos novos atendimentos aqui na agência. Essas são as informações do portal de notícias Fala Matão para você que acompanha sempre as informações em primeira mão.